O Nama Shivaya Comecei, pessoal. Bom dia. Vamos começar a nossa prática de Pavana Muktasana hoje, sendo uma prática de Bhastrika e Kapalabhati. Mas, teoricamente, a gente está nesse momento. Já fez lá 5, 15, 30, 50 minutos de Pavana Muktasana. E agora a gente vai poder estar já sentado, meio que pronto para começar a fazer o Nath Shodhana, ok? Mas a Bhastrika é relativamente mais fácil de fazer e melhor de fazer sentado em Vajrasana do que em Padmasana. Mas não é proibido fazer ela em Padmasana. É que dá um certo tranco na coluna, a coluna tem mais espaço. Então, se possível, sentem um Vajrasana, que é bem-vindo. Para quem tem dificuldades, pode sentar num bolster, pode dar outras formas. Mas aquelas almofadinhas embaixo do joelho, embaixo do tornozelho, embaixo do bumbum, onde você sentir que a almofadinha é bom, fica bem. Aí a gente vai levantar bem os braços. Então, quando a gente tiver com a mão aqui perto do ombro, a gente vai estar com ela bem fechada. Quando ela estiver lá em cima, ela vai estar bem aberta, ok? Então, ela chega aqui em cima, ela está bem aberta, ela está aqui embaixo, ela está bem fechada, ok? Respiração sempre pelo nariz. E quando descer, ele para aqui mais ou menos na frente do ombro e aqui acaba dando um trancozinho na costela, tá? É natural, não precisa bater, não que vai machucar. É só o movimento do braço já acaba fazendo esse movimento per se, ok? Durante toda a prática, é muito importante ficar de olho fechado. Você não vai morrer se abrir, mas pode dar uma dor de cabeça. Inclusive nos descansos. Então, a gente vai inspirar. Expirar. Vai fazer isso algo em torno de umas 10, 15, 20 vezes. Vocês podem parar, eu vou fazer às 20. Aí, depois de fazer às 20, a gente vai fazer um pouco de capalabate, que é aquele que o umbigo dá... Agora vocês podem abrir o olho. Que o umbigo dá uma... Não precisa fazer muito forte, muito forte só vai te dar dor de cabeça, não vai te dar nada além disso. Então, a gente vai fazer algo em torno de 10 a 20 bástricas. E depois a gente vai fazer 30, depois 40, depois 50 capalabates em cada uma das três rondas, ok? Podemos começar? Sim? Se ficar um pouco perdido hoje, não tem problema, não. Então, nariz... Nariz não. Olho fechado, nariz aberto. Respiração de transição. Respiração, respirando pelo nariz normalmente. E com a compressão ativada pelo próprio braço, vamos. Inspira, expira. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E continue. E continue. Um. Um. Um, dois. Um. Um. Relaxa e vamos um pouco de Kapalabhati, lembrando de fazer a respiração como um peteleco compressivo. Relaxa, toma consciência do seu corpo, da temperatura do seu corpo. Uma consciência na sua coluna. Se precisar se ajeitar no seu sentado aí também, pode se ajeitar. Segunda ronda de Bástrica, sorriso no rosto. Vamos. Relaxa um instante. Uma consciência do corpo. Kapalabhati. Um instante. Um instante. Um instante. Uma consciência do corpo. Relaxa. Consciência sobre o corpo. Consciência sobre um grande faixa de luz sobre a coluna. Terceira ronda de Bástrica, mãos em posição. Sorriso em posição. Vamos. Consciência sobre o corpo. Relaxa um instante. Falabhati. Vamos. 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 Relaxa. Mais uma vez. Tomamos consciência sobre o corpo. Tomamos consciência sobre a coluna. Um glorioso faixa de luz iluminando a coluna. Irradiando a presença. Om Namah Shivaya. E. Om Namah Shivaya. Dambantaraya amritikala shahastaya Sarvamaya vinashanaya Trilokyanataya sarveshwaraya Om Shri Mahavishnavenama Om